Maravilhoso Segura Peão Amor, eu estou aqui Voltei louco pra te ver Demorei, não te esqueci Ainda gosto de você Disseram Uma garota genial Que só me agrada e me faz bem Uma fã incondicional Que não me troca por ninguém Que nem sequer me perguntou De onde vim, pra onde vou E não me pede explicação Só quer me dar seu coração Tão linda Tão nega Tão bela Alberto Moreno Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Eu gosto é de carinho, amor Eu gosto de dançar Agarradinho, amor Eu gosto de um abraço Afetado De corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo Na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer Um amor Bem gostoso Sem tempo Pra gente acabar Alberto Moreno O beijo teu Já é gostoso Imagine fazer Amor Deve ser Maravilhoso Eu entendo a dor Que você tem Mas eu não joguei charme Nem hoje a ninguém Eu não tenho culpa Se ela ligar O que que eu faço agora Diga Eu te peço um beijo E você não Diz que não sou dono Do seu coração Falo que te adoro E você nem liga O que que eu faço agora Diga Agora encontrei O meu outro pedaço Não vou deixar fugir Você que sempre tem De todos os meus passos O meu modo de agir Sentir na pele O calor Deu abraço Escolhe o coração Me diga Tudo que você quiser Eu faço Meu amor Minha paixão Minha paixão Quando tiver desejo De prazer Te darei o meu corpo Quero fazer amor Só com você Te dar o meu conforto Não me pergunte Por que será Mas quero dar pra você O teu cheiro está aqui Vai comigo pra onde eu for Eu não quero esquecer O teu amor Deve ser Peço, salvo, beijo você Noite fria Quero você Quanto a paula me faz No teu calor Calor Tchau, amor Quem amou? Não fica triste não Eu vou embora, mas juro pra você Que um dia eu vou voltar Morrendo de saudade Tchau, amor Um grande abraço Tchau, amor Tchau, amor Tchau, amor Respeto de saudade Ficarei Tchau, amor Respeto que um dia Volcarei Tchau, amor